Boa noite, BBB17. Eita! Dá pra um pouquinho mais animado, não? Cara, tem momentos que até num programa de entretenimento a mão do apresentador fica gelada. Eita gota. Porque tem dias que eu não gosto de conversar com vocês, como uma terça-feira, por exemplo, que é o dia de tirar alguém, nunca é legal tirar alguém, e hoje também não vai ser legal, porque a gente tá chegando hoje a exata metade da temporada. E logo no começo, quando a gente confinou vocês, a gente fez uma proposta pro público de quando a gente chegasse na metade, se eles quisessem, a gente poderia fazer uma virada no jogo, dramática, usando uma regra que um BBB, aliás, um BB, um Big Brother, de um outro lugar do mundo, principalmente nos Estados Unidos, usa. E a regra, e o público topou, o público disse que tudo bem, porque é uma mudança grande no que a gente tá acostumado a fazer. O público disse que só hoje, só por hoje, eles vão emprestar pra vocês o poder supremo do jogo, que é o de eliminar alguém do programa. Só hoje. Esse é o grande evento que eu tinha falado pra vocês. A votação vai ser aberta. Eu tenho algumas regras, eu vou ler, pra vocês prestarem bem atenção, por favor, qualquer dúvida vocês me interrompam, tá? Um, a imunidade do líder está anulada. Dois, em caso de empate, líder será o voto de Minerva. Três, imunidade do anjo, também está anulada, é a Ieda. Quatro, todos votam, todos podem ser votados. Cinco, o voto da pulseira branca, que tá com o Marcos, vale por dois. Seis, a ordem da votação será definida por sorteio. E sete, como eu já adiantei pra vocês, a votação é aberta. E o Mar, por favor, sorteia alguém. Romulo. Romulo, quem você elimina? Quem eu voto, né? É, quem você elimina? Caramba! Por favor, Romulo, programa de segunda-feira... Cara, é, é, é-uemile, mil desculpas, mas eu voto na Emily. Emily, um voto. Próxima pessoa, Ilmar. Se a Emily for eliminada, o Paredão vira duplo. Roberta. Roberta, quem você elimina? Emily. Emily, dois votos. Próxima pessoa, Ilmar, por favor. Marinaldo. Mari, quem você elimina? Ieda. Ieda, um voto. Próximo, por favor. Ieda. Ieda. Quem você vota? Rassaldo. A Emily. Emily. Daniel. Dan, quem você exclui da casa? Dan, sua decisão, por favor. Desculpa, Amy. Eu? Amy. Emily. Próxima pessoa. Emily. Ieda. Ieda, dois votos. Emily, quatro votos. Próximo, por favor. Vivian. Vivian. Emily, cinco votos. Próximo. Marcos. Ieda. Ieda. Ieda, quatro votos. Ilma. Agora sobra o Ilmar e o Pedro. Vamos lá. Ilmar. Quem você vota? Ieda. Pedro, você desempata. Quem você vota? Eu mantenho o meu voto. Voto na Emily. Por decisão da casa, Emily com seis votos está eliminada do programa. Emily, obrigado pela sua participação. Pode se despedir. Peço aos outros que coloquem a mala da Emily na dispensa, por favor. Acho que eu pego a Emily. Agora. É muito fácil. É boa, Fábio? É legal. Es para lá? enfants. Legla hamas. Você não pode estar em claro. Eu sou mais querida, eu sou mais querida. Eu só quero se despedir, eu não quero. Não faz questão. Obrigado. Boa noite, Chica. Oi, Chica. Bem-vindo ao México. Bem-vindo ao México. Ao México? Isso, a gente construiu um muro dividindo a casa. Eu não tô ouvindo, Ti. Tá me ouvindo agora? Alô, alô, alô? Tá me ouvindo melhor? Tô. Tem que ser baixinho. A gente construiu um muro dividindo a casa. Você tá do lado mexicano do muro. Você escolheu quatro pessoas, certo? Sim. Elas vão vir aí morar com você e vocês vão poder disputar a prova do líder exclusivamente na quinta-feira. Eu não vou contar, por enquanto, pro lado americano. Por enquanto, eu vou torturá-los mais um pouquinho. E também não vou contar pros quatro que você escolheu, que você tá aí. Tá. Então, só te peço pra você ficar bem quietinha. Tá. Não fazer barulho. E daqui a pouco, quando eles entrarem aí, espera um pouquinho. Eles vão curtir lá fora. Tem uma piscininha nova pra vocês. Tem uma cozinha também. Aí depois você vai lá encontrar com eles. Mas vai demorar um pouquinho ainda. Aqui fora? É. Mas segura um pouquinho. Fica aí um pouquinho. Tá, tá, tá. Tá bom? Tá. Ops. Obrigada. Até que eu disfarcei bem, vai. Meu Deus, tu tava muito triste. Segura aí. Tá. Obrigada, Tchê. Tchê.